Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Guilherme Antonangelo, atuo na área da endocrinologia e metabologia e hoje eu vim abordar com vocês um assunto muito importante, muito sério, que está crescendo no mundo. E se não tratado e se não prevenido, pode gerar algumas complicações sérias. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o diabetes. Antes de começarmos a falar sobre as complicações do diabetes, nós precisamos entender o que vem a ser o diabetes. O que é, o que causa, quais os tipos e por que essa é uma doença tão importante. Primeiramente, o diabetes é uma alteração do nosso sistema metabólico que pode ser ocasionado por um aumento do açúcar no sangue, também conhecido como hiperglicemia. E essa hiperglicemia pode gerar alguns sinais e sintomas que aparecem no nosso dia a dia e que a gente precisa estar atentos. Sendo eles, os três principais, que é o aumento da fome, o aumento da sede e ir várias vezes ao banheiro para urinar, que também em termos técnicos chamamos de poliúria, polidípsia e polifagia. Além desses sintomas, o paciente diabético também pode apresentar algumas alterações em relação à perda de peso ou aumento do peso, a visão turva ou aquela visão embaçada, o paciente diabético começa a urinar um pouquinho mais amarelado, com consistência de espuma na urina, que isso pode evidenciar a presença de açúcar no xixi ou na urina. Então, devemos ficar bem atentos em relação a esses sintomas para a gente poder prevenir e melhorar a qualidade de vida, tanto do paciente diabético, como aqueles pacientes que apresentam a predisposição a esse tipo de doença. O diabetes mellitus pode ser dividido em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2, que são os tipos principais do diabetes. O tipo 1, que acontece mais na fase da adolescência, que pode gerar esses sintomas, a poliúria, a polidípsia e a polifagia. A diferença do diabetes tipo 1 para o tipo 2 é que o diabetes tipo 1, além de acontecer na adolescência, ele pode ocasionar a perda de peso e o paciente não apresenta a produção de insulina. Portanto, o paciente diabético tipo 1, ele é dependente de insulina. O diabetes do tipo 2, geralmente assintomático, ou seja, não apresenta muitos sintomas. E ele acontece após os 45 anos de idade, na fase adulta, em que o paciente pode ter um aumento do peso. E o diabetes mellitus tipo 2, ele é ocasionado por uma resistência na produção da insulina. Portanto, ele não é dependente da insulina. Ele produz, mas em quantidades pequenas. Portanto, a gente precisa dar um estímulo para o metabolismo conseguir arrumar essa hiperglicemia e arrumar essas alterações do sistema metabólico. Geralmente, nas consultas, sempre é questionado se o paciente apresenta algum familiar, parentes próximos que já apresentaram o diabetes. Isso é um fator que pode ocasionar o diabetes mellitus. Outras causas que podem levar ao diabetes seriam a obesidade, o sedentarismo, o estilo de vida, dentre outros sintomas como pressão alta, problemas cardiovasculares, problemas da circulação, enfim. E essas causas, se não tratadas, descompensam o diabetes. E aí sim, entra na parte mais importante, que são as complicações. As complicações do diabetes podem afetar alguns órgãos-alvos principais, como o cérebro, rins, olhos, coração e o sistema vascular. Nós temos que prestar muita atenção nessas alterações. E uma das complicações que mais acontece hoje em dia é o pé diabético, que é um problema circulatório. Portanto, é muito importante o tratamento e é muito importante a prevenção. Em relação ao tratamento, diabéticos tipo 2 podem entrar com antidiabéticos orais, que conseguem fazer uma melhor manutenção do diabetes. Já os pacientes diabéticos tipo 1, eles são insulina-dependentes. Então, nós já entramos com doses de insulina, sempre lembrando que é calculada a dose, não é qualquer tipo de insulina que deve ser administrada e não é qualquer tipo de pessoa que pode dar essa indicação para vocês do tratamento. É sempre importante focar no tratamento correto para ter uma melhora. Em relação à prevenção, pacientes diabéticos têm que ter um hábito alimentar saudável, principalmente na parte de carboidratos e proteínas. Tomar muito cuidado com os tipos de açúcares que colocam na mesa. E toma muito cuidado com as frutas e o excesso consumido durante o dia. Portanto, a prevenção e o tratamento é a chave do sucesso para se ter uma qualidade de vida tanto em pacientes diabéticos como os pacientes que não têm diabetes, mas aqueles pacientes que têm a pré-disposição. Então, vamos nos cuidar.